Meu mano, não passam aviões em Campolide E de repente, a Almada ficou tão distante Eu descortino-te num sonho, uma miragem no feed Quase real, mas só por um instante Não passam aviões por cima da minha casa As saudades que eu tenho do barulho constante E até sinto falta do autocarro que atrasa Faz tudo parte de um puzzle gigante Calendário reduzido a datas de aniversário Depois de cota eu entendo que não sou tão sedentário Sempre que escrevo mais parece inventário O espírito precisa de ginásio e solário Eu sei que vai ficar tudo bem Mas tenho que dizer, é difícil manter Sem aqueles a quem eu mais quero bem Eu sei, sei que vai ficar tudo bem Mas tenho que dizer, é difícil manter Sem aqueles que me querem também Eu sei, sei que vai ficar tudo bem 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 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Ir ao pão agora sabe a excursão Quinta dimensão passou de sério e alonga a duração Alonga o coração, estica o bem irmão Não percas a noção, não precisa de proteção Mas creio para a cara, peito é para estar aberto Mais tempo e par, isto vai dar tudo certo No fundo eu estou bem, só preciso de estar mais perto Daquilo que me faz andar vivo e desperto Eu sei, sei que vai ficar tudo bem Mas tenho que dizer, é difícil manter Sem aqueles a quem eu mais quero bem Eu sei, sei que vai ficar tudo bem Mas tenho que dizer, é difícil manter Sem aqueles que me querem também Eu sei Sem vai ficar tudo bem Eu sei 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 Eu sei